tamo junto pessoal nesse dia de frio e nublado aqui na roça ontem choveu hoje acho que daqui a pouco deve cair uma chuva ela tá vindo por ali e eu tô aqui do lado do tieta onde ele tá plantando coentro na roça o tieta plantando coentro aqui e o nego colhendo coentro do outro lado da roça lá no começo daqui a pouco nós vamos falar com ele bom dia o seu jeitinho de semear o coentro você semeia ele em risca né o roger ele faz a covinha né só que a covinha é bom porque quando os povos vêm ele não consegue pegar né mas aqui nessa área aqui não vem muito e aí eu tô vendo que você não raleia ele você joga e é um montinho é um montinho é bom é um jeitinho que fica melhor é melhor né tieta aí você já tem uma base mais ou menos aqui tieta uns cinco dedos de distância né olha boa tieta esse aí é o que faz teca tieta é é o que todo mundo planta aqui né só usa dele mesmo teve um cara tieta ele é mais resistente a pinta não dá a é olha tem uns que pinta bem fácil então tieta isso que eu queria falar teve um inscrito no canal que falou Marcos aqui no nordeste a gente tira coentro aí com 30 dias só que a qualidade do coentro aqui se demorar mais de 30 dias ele já mela tieta o de lá e não no nordeste tem um que se ele o tamanho dele é esse aqui se passar ele ele todo o tempo ele ele cria cimentinha é qualidade de coentro de lá né esse aqui não esse aqui só no tempo mesmo ah tá certo então por isso que isso aqui demora um pouco mais é dura mais na terra né é é aí o de lá do nordeste geralmente eu lembro pessoal plantava lá aí ele tem um certo tamanho se você demorar para tirar ele já começa a cimentar é né olha aí então é por isso que não planta aquele tipo de coentro aqui né tieta só que lá aquela cimentinha lá quando tá verdinha tem comércio né aqui o pessoal não procura mas lá prefere mais do que a folhinha ele ele olha aí lá vem bem aquele cimental é então é cada lugar também tem o seu costume não tem jeito né tieta o senhor vai encher tudo aqui de coentro vou deixar cinco canteiros aqui que é para plantar alface cinco canteiros é que a conta das bandejas que eu pede né não tá certo tá bom tieta eu vou encher um pouquinho saco negra e daqui a pouco eu volto aí daqui a pouco nós temos aí bom trabalho tieta nessa parte aqui da roça quem tá é o nego colhendo o coentro percebeu uma coisa nego colhe o coentro pouco diferente do pessoal aqui ó ele faz os montinhos assim ó e depois vem amarrando para fazer os maços o coentro nessa parte aqui da roça do Rogério é plantado no meio do brócolis ninja dele teve vídeo a semana passada nós falando desse brócolis ninja tem toda uma história vale a pena vocês conferir lá para ver como ele otimiza o espaço da roça dele para poder você tirar o máximo de proveito dos canteiros e da horta ali na frente tem a couve manteiga que nós vamos falar um pouquinho dela agora essa couve aqui ó ali o nego tá colhendo o coentro ali essa couve aqui foi plantada no meio do coentro que hoje tá fazendo 40 dias que ele plantou aqui já dá para colher ver ó deixa eu ver eu olhei aqui nela não sei se ele já limpou ou não tá botando muda ainda mas essa não tá aqui ó tem umas aqui embaixo tá vendo já tá botando mudas então com 40 dias essa couve aqui já brota muda essa couve a couve que eu mando para vocês aí quem tiver interessado tem o nosso contato na descrição chama nós aí que eu mando mudas nessa como para você ó e com 40 dias você já vai tá colhendo tá colhendo se manusear plantar ela fazer o manejo direitinho ó com 40 dias você tá colhendo tá colhendo e ela já tá dando uns brotinho para você replantar na sua horta ó a dica para o pessoal aí quer ter uma couve manteiga dessa me chama aí que eu mando para vocês tá bom ó os canteirinho dele aqui como tá ó o tamanho dessa folha essa folha aqui pode colher e consumir e vender também para quem você quiser lembrando não precisa você ter uma horta para pedir as mudas tem um vasinho na sua casa aí quer plantar couve me chama aí que eu mando a muda para você você planta a sua couve e consome na sua casa ó como tá bonito esse canteiro aqui ele não perde nada não na ponta do canteiro olha o tanto de repolho que ele plantou o género manda a bala mesmo aqui na horta dele e aqui tá o brócolis ninja e ele plantou bem no meio aqui do quento também ó e no vídeo passado da semana passada falei que não ia durar uma semana esse quento aí é onde o nego tá ali já o quento tá acabando e aqui tá as imbiras ó o que muda de imbira eu tenho também pode me chamar aí que eu mando para você deixa eu segurar minha câmera na mão que eu tô sem o tripé dela aqui ó vamos ver se eu consigo não vai ter que pedir para o nego fazer a imbira ó corta ela no meio tira aqui ó vira um cordãozinho para amarrar os maços de coentão amarra maço de coentão amarra maço de cebolinha eu falo que a imbira é tão forte que você quiser dá para amarrar até um telhado tiver voando na sua casa aí ela ela segura já deixou tudo no esquema aqui ó depois corta a imbira e chega amarrando é isso nego? tá um pouco amarelo né nego mas também tava fazendo as contas ele tem mais de 60 tá uns 70 dias já esse quento aqui é já tá passado tá passado tá tem que colher antes mas ó ele vai tirar bastante maço quantos maços hoje nego? cem cem maço rozinho rapaz tá certo beleza nego valeu aí bom trabalho eu vou chegar com o tieto ali que tá plantando coentro também sim então deixa eu ir lá valeu nego beleza marcos e aí é uns maçãs aí nego olha ali ó bom esse é para o detetive amigo de todo mundo aqui gente boa demais dá um abraço aí para o detetive olha aqui as couve essa daqui são as couve que arrancou as mudas para plantar lá na frente então aquelas couve de lá é filha das daqui mato aqui tá alto hein tá bom do Rogério chegar com a inchadinha aqui mas ó como tem bastante couve e a couve do Rogério é bonita olha aí ó é bonita covinha clara manteiga bem bonita que você pode plantar aí na sua horta na sua casa ou aonde você quiser olha o repolho do Rogério como tá já esse aqui nós acompanhou desde quando plantou hein foi plantado no meio do coentro esse repolho que hoje já colheu todo o coentro só tá o repolho fechando as cabeças eita que beleza um ele já colheu aqui ó e aqui ó o repolho fechando a cabeça que bonito ó que beleza hein é uma alegria danada você ver a planta fechando já quase pronta para consumar olha sabe como tá bonita mesmo de volta aqui no Tieta plantando o coentro dele já tá no um dois três quatro no quinto canteiro Tieta quinto canteiro já vai riscar mais dois riscar mais dois Tieta eu ia fazer uma pergunta pra você você vai fazer o mesmo que o Rogério faz plantar alguma coisa no meio do coentro ou não você prefere as vezes dependendo quando eu tenho cebolinha ou brócolis aí eu planto é né opa olha o pessoal do lado as vezes eu planto talvez aqui eu jogo depois um aqui eu tô achando que vou fazer uma experiência aqui nesse canteiro ah vai Tieta porque depois o tempo esquenta e para você conseguir situar a salsa é difícil ah é mas eu tô querendo riscar quando o coentro tiver um certo tamanho vou jogar uma salsa aqui no meio para a sombra para ver se a sombra do coentro ajuda ela não ah entendi por causa de muito sombra que ela nasce e depois estorra todinha ah é é vou fazer um teste aqui para ver se ele dá certo olha aí se estiver por aqui nós vamos acompanhar esse teste do Tieta aí com certeza quando ele nascer que ele tiver um certo tamanho depois que eu passar inchadinha nele aham aí eu já tô querendo fazer isso ó Tieta bom muito bom porque a sombra para ver se a sombra ajuda né ajuda ele a crescer mano porque de setembro de diante para você conseguir situar a salsa no semi-cocomelo é difícil é né é aí pode ser que a sombra do coentro ajude ela ela desenvolver legal é ela que bacana Tieta o que o senhor tem plantado na sua horta hoje hoje eu tenho alfaça americana, brócolis brócolis, coentro, salsa né por enquanto só as cebolinha e cebolinha também tá certo tá colhendo tudo Tieta ou não só tá colhendo alguma coisa ou outra mais a cebolinha hein mais a cebolinha né é que agora tá favorecendo um pouco de brócolis e a salsa que tá voltando a sair a alface tá uma negação é a alface esfriou né Tieta tá todo mundo falando mesmo que a alface não tá vendendo é e tem muito também por aí é então exatamente Tieta não é todo mundo tem nem aí acaba caindo o preço e a venda cai também aí fica aí aí pega esses dias frio é que ninguém quer mesmo é tá certo as bandejinhas chega quando Tieta? é só ele pegar ali na japonesa ali ah tá lá na laura lá? é na dona laura vou aproveitar o embalo aqui e dar uma mãozinha pro Tieta também ok posso ir tampando Tieta? pode pode agora com as costas do rastelo eu vou tampando as covas aqui é eu chego aqui ó e vou tampando as covinha tem molhado a perna tem molhado a perna é né tem que ficar bem é né é ó ó ó ó ó ó ó ó É lá na outra horta? É, naquela outra horta ali que está atacado vazio. É, naquela outra horta ali que está atacado. Eu quero aproveitar também o vídeo para mandar um abraço para o Juan. Ele é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele tem um canalzinho no YouTube que se chama Juan Verduras. Quem puder, dá uma força para o menino lá. Gente boa, me chamou no WhatsApp para ter um maior papo. Me falou um pouco do trabalho dele aí. E achei sensacional. A agricultura familiar praticada por ele, pelos pais, irmãos. Tudo lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ó, tamo junto. Vou deixar o link do canal dele na descrição aqui, ó. Juan, valeu, mano. Tamo aí. Um abraço para você e para toda a família, hein. Aqui com a sementinha. E aqui já fechado e rastelado, ó. Ó como ele fica. Óleo que descançou. O lugar de ascemento, ó. Valeu. Óleo que descançou. Óleo que descançou. Óleo que descançou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronoss, segue a nossa página lá no Instagram, no Facebook também, tamo no Twitter, valeu? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bora!